A gente começa o programa de hoje falando de um acidente que aconteceu no início da tarde envolvendo dois carros. Esse acidente aconteceu próximo da ponte Walferrais. Um dos veículos capotou. Acompanhe. Pelo estado dos veículos é difícil imaginar que não houve feridos. Com o impacto da colisão, o carro de modelo Palio chegou a capotar. Nem mesmo o condutor acredita que saiu praticamente ileso. Eu vim aqui na minha mão na faixa do meio porque é o sentido que eu vou para a minha casa. Afinal de contas eu moro aqui próximo e eu só me lembro do carro capotando. E aí foi muito rápido, acho que num piscar de olhos. Aí quando eu já me tornei, acho que eu devo ter desmaiado um pouco, eu estava preso pelo cinto e vi um policial com a esposa dele, que são policiais. E eu estava com as mãos presas, não consegui tirar o cinto, o carro vazando a gasolina, capaz de explodir ou pegar fogo. Mas aí o policial conseguiu meter a mão, destravou o cinto e eu consegui sair pela porta conforme o carro está lá no local, capotado. Nilson Lopes, proprietário do veículo branco que foi atingido, relatou que trafega no local todos os dias e que estava dirigindo tranquilamente quando sentiu o choque na direita de seu carro. Para ele, um descuido do outro envolvido teria provocado o acidente. Graças a Deus não caí no abismo, graças a proteção também aqui. Não sei se ele estava usando aparelho celular, eu sei que ele vinha muito rápido, né? Pela situação que a gente vê, como se encontra o carro dele, ele vinha numa velocidade muito alta. Não sei se era celular, alguma coisa. Eu sei que bateu forte na traseira do meu carro. De acordo com as vítimas, um policial apaisana foi quem prestou os primeiros socorros e acionou o SAMU. A pista ficou parcialmente comprometida e o trânsito lento por algumas horas. Uma viatura da polícia militar fez o isolamento da área até a chegada da perícia, que deve apontar as reais causas do acidente. Isolamos a área para evitar algum incidente ou acidente ou um mal pior. Tá aí, nossa equipe bastante atenta. Foi assim que soube da notícia. Passei por ali mais ou menos no momento desse acidente. Vi de fato que o carro havia capotado. Natália Carvalho já estava se deslocando para o local, junto com toda a nossa equipe, para trazer também a repercussão dessa notícia a você. E para a gente alertar, né? Sobre os cuidados, quando a gente está dirigindo aquela via ali, dificilmente tem um acidente. Então, realmente, havia ali alguém grande, em alta velocidade, provavelmente, para que o carro tivesse capotado daquela maneira. A batida foi muito forte.